A vivência da prática do reino é uma vivência daquilo que ele acredita e ele precisa ser desse jeito para mostrar para os outros e principalmente para a sociedade reinante da época de Jerusalém que ele abraçou o projeto do reino de Deus e o reino de Deus já está no meio quando a gente fala em reino de Deus a gente não pensa que é um reino para além das nossas vidas que um reino que está muito distante que nós devemos soar a nossa camisa para alcançar esse reino